Esses são os mobs do Minecraft feitos na vida real, sendo totalmente funcionais e igual ao jogo. Isso tudo foi feito pelo Sugar, e o primeiro mob que ia ser feito era o Creeper. E para que tudo corresse da forma certa, antes ele sempre fazia desenhos em seu caderno planejando tudo. Primeiramente ele precisava de carrinho de controle remoto, porque com ele o Creeper ia conseguir se mover. Então juntou todos os materiais necessários, desenhou o formato do Creeper, e também recortou certinho para fazer o corpo dele, ficando mais ou menos assim. Depois de pintar, ele ia fazer o mecanismo para o Creeper andar, marcando e colocando o carrinho de controle remoto embaixo dele. Depois disso ele ligou, e no primeiro teste ele funcionou perfeitamente. Com o Creeper pronto, ele ia fazer outro item do Minecraft, que era a TNT, e sem muita enrolação ele só imprimiu e recortou. E se você acha que essa TNT é inofensiva... Acho que não. Usando do mesmo método, ele colocou uma TNT dentro do Creeper, para que ele ficasse realmente igual ao jogo. Então ele foi testar o quanto esse Creeper conseguia andar, e também testou como se fosse no Minecraft de verdade. O próximo mob que ele ia fazer era o LA, e para isso ele tinha que fazer de alguma forma para ele voar. Então ele comprou um helicóptero de controle remoto, imprimiu a textura do LA e recortou certinho. Fez a estrutura do mob com o helicóptero junto, e quando foi testar ele não voou. Provavelmente porque a estrutura do mob ficou muito pesada e o helicóptero não dava conta de voar. Agora ele vai fazer um mob bem perigoso, o Ghast. E para ser o mais fiel possível, ele vai fazer com que ele soltasse bolas de fogo real. Então ele comprou todos os materiais para fazer o Ghast, e começou a montar ficando mais ou menos assim. Colocando um cano na boca dele para que ele soltasse a bola de fogo. Então ele foi fazer o teste colocando o Ghast pendurado em uma árvore, e ele até que funcionou certinho. Jogando a bola de fogo pela boca igual ao jogo.